Oi. Quer jogar bola? Mas você quer jogar bexiga? Balão? Oi. É lá, ele, a mãe quer ficar com o outro. É? Não joga, chuta. Aí. Não tem seu, tem só, 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 só meu. Ah, esse balão é só seu, não é meu? Não é. Ah, esse balão é nosso, não é? Opa, eu tenho seu, eu vou, eu tenho esse mesmo. Esse é seu? Que cor que é esse balão? Esse é purple. Purple? Nossa, purple. Esse é purple. Purple, esse é yellow. Yellow? Ah, que lindo você falando as cores em inglês, entendi. Esse, esse é yellow, esse é purple. Purple. Não chuta o balão purple. Põe, ae, 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 ae. Põe, ae, ae, ae. Põe, ae, 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 ae. Eu? Abaixar? Vou abaixar.